Olá pessoal, tudo bem? Mais um super vídeo de muita chuva e vários enchentes pelo estado da Bahia. E você que vai assistir esse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like e de compartilhar com os amigos. Vai ficar! O certo é que o Simbinha tem acompanhado ele. Era. Agora você vai pegar as pegas. A região de Caculé, chovendo agora. Foi a melhor de sexta até hoje. As outras foram todas garuas. Deve para escorrer a água. Ok. Maravilhoso. Maravilhoso. Vamos lá. O judeu aqui amanheceu, foi chovendo, aqui o cidadão é Bahia. Olha galera, olha que coisa linda, isso aqui é água toda descendo para o açude, viu, do Riacho da Onça. A água descendo aqui no Pari, hoje é dia 10 de fevereiro de 2024. Está descendo água, eu acho que passa de 300 metros, descendo no sentido do Riacho da Onça. Do jeito que vai aí, eu acho que o açude lá não aguenta até meio dia não, sangra, viu. Lindo, lindo, lindo de ver. Agradecer a Deus por as bênçãos mandadas para nós sertanejos sofridos aqui do Nordeste. Coisa maravilhosa, olha para isso. É água, é água com fosso. Muita chuva mesmo. Banzai está caindo água, fechou, olha. Pesada. Enche até lagoa meia hora desse jeito. Fechada. 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 Vamos lá. 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 Olha aí, pessoal. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2024. Nós estamos aqui no Rancho Oliveira, no município de Feira da Mata, no estado da Bahia. Vou mostrar para vocês. Aqui, a cheia chegou com a cheia. Nossa, choveu bastante. Aqui, a cheia foi bastante. Vamos lá. Louvado seja Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem, vamos lá. chuva de chuva de chuva de chuva. Vamos lá. 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 Ainda mais forte. aqui a água, já ficou mais fraca a correnteza. Chuva aqui em bonito Bahia. Essa tarde de domingo é chuva. Graças a Deus. Valeu. Olha aí para a tanquinha de feira nesse exato momento. Pronto. Deus abriu as portas aqui. Olha para aí. Eita maravilha. Gente, estávamos precisando também. Olha para aí. Está o Benção. Fechou tudo. Olha. Cheguei na roça. Já cheguei já. Eita, meu irmão. Olha. O cacau está caindo aqui, viu? Olha. Alegria. Olha como já está o chão aqui, já. Boa. Muita chuva, viu? Tem chuvinho aqui no sítio agora. Macedônia. Há 8 quilômetros de visão dourada. A piscina está coberta ali. Vamos misturar as águas. Alegria. Pesas. Eita, suvinho. Alegria. Alegria. Tchau, men. Tchau, turin. Tchau, turin. Tchau, turin. Tchau, turin. Tchau, turin. A CIDADE NO BRASIL 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 Rapaz É Rápido a aula né CIDADE NO BRASIL Amigos do canal, tá aí fechando, né? Fechando o fio, tá vindo ali, ó. Lá do norte, chuva, com um pouco de vento. Nós estamos aqui já há três dias. É o terceiro dia. O Campo Formoso vem receber essa bênção, né? Essa bênção maravilhosa. Então, tá vindo ali da região de Juazeiro, aquela região, essa chuva. Muito boa. Graças a Deus. Um abraço, Lucas. Um abraço pra todos do canal. Olha como é que tá chovendo. Aqui tá bom, ó. É um e meia da tarde. Muita chuva mesmo, ó. Já choveu a molhadeira. Desde ontem tá chovendo. Que veio a noite toda e hoje de novo, olha. Como é bom, viu? Deus é bom demais. Ele manda pra todo mundo. Deus é maravilhoso, olha. Muita chuva. Cheiozinho aqui, ó, na cidade de Juazeiro. Ó, onde deu uma fruta, chuva. Vamos ver como é que está ali. Não vem água, galera. Não vem água, galera. Monte a água, viu? Água, trovão e relâmpago, viu? As roças tá coalhadas de água, ó. Tá todo canto. Uhul. Trem agora roxou aqui em Panamirim. Agora é água, viu? Segura. Chegando agora. Aí, galera, ó. Pintadas ali, tá caindo água, ó. Pular dessa serra aqui é pé de serra. Ó. Olha, gente. Que maravilha. Essa chuva ali, ó. Próxima aqui de João Dourado. Não é exatamente João Dourado, mas é bem pertinho. Ó.